Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Gabriela Maia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu joinha, seu like, curte, comenta, ok? Hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho, tentar, né, explicar um pouquinho sobre a virada do ano na lua minguante. Muitas das pessoas pensam que a lua minguante no dia da virada, né? É, deixar o ano de 2021 e entrar para o ano de 2022 vai ser na lua minguante. Então, as pessoas pensam que, ah, lua minguante, eu não posso desejar o melhor, querer o melhor, fazer meus pedidos. Porque está na lua minguante, meus amores. Mas, eu tenho uma mestra maravilhosa que é a Cíntia Bernardes. Ela tem também um canal aqui no YouTube, tá? Império do Tarot. E eu sempre aprendi com ela que a lua minguante, ela é o desapego. Sabe aquele entulho que você guarda na sua vida e você quer desapegar, você quer tirar, porque aquilo não serve mais para a sua vida? A lua minguante é a lua para desapego, para cura espiritual, cura física, emocional. É o desapego, é o que você não quer mais, que não serve mais para a sua vida. Você chega na lua minguante e você fala para a lua minguante. Você não pede, mas você fala diante do universo. Eu quero o que? Desapegar isso na minha vida. Eu quero a cura espiritual, eu quero a minha cura. A lua minguante é para isso. Não é porque a virada do ano vai ser na lua minguante, que eu não vou fazer os meus pedidos. Pelo contrário, eu vou desapegar tudo que não serve mais para a minha vida. Porque depois de uma lua minguante, tem a lua negra, que é a virada. Na verdade, ela não vai ser na lua minguante. Ela vai ser na lua negra. E a lua negra, ela tem uma força muito grande também. Todas as fases da lua são importantes, tem a sua força. Ok? E a lua negra, ela significa sair daquele desapego. Você fez a sua limpeza e você vai para uma nova vida. Você vai escrever a sua nova história. Ok, meus amores? Então, olha como é que vai ser muito importante. A lua minguante, a lua negra e a lua nova. Então, meus amores, vocês devem fazer sim os seus pedidos. É muito maravilhosa essa lua. E eu vou fazer os meus pedidos sim. Ok? A energia da data virada do ano é muito forte. É sim, muito forte. A lua e muitos outros fatores estarão lá para influenciar. Cada lua tem o seu poder. Tem aquilo que ela favorece. Mas isso não quer dizer que ela vai acabar com aquilo que ela não favorece. A lua minguante favorece a cura, a limpeza, a remoção daquele entulho físico e espiritual. E se ela favorece a remoção daquilo que não nos serve ou do que nos atrapalha, isso significa que o caminho estará aberto para que as coisas boas possam vir. No dia 2 de janeiro, já estaremos na fase da lua nova. A lua da transformação. A lua na qual a gente fica mais na nossa, mais reflexiva, planejando o que a gente vai seguir. Um novo rumo. Ok, meus amores? Então, meus amores, essa virada do ano, além de ter uma energia maravilhosa, aberta, estará aberta aí para a gente. Também, será uma ótima fase da lua, como toda fase é. Faça o que você tem vontade e também trabalhe com a energia dessa lua. limpe, limpe, doe, desapegue, abra espaço para o novo. Abra espaço para a sua nova história. Ok, meus amores, essa é a nossa lua minguante. Todas as fases são importantes da lua. Eu amo a lua. Eu amo as fases da lua. Ok? Se você está com medinho, porque a virada do ano vai acontecer durante a fase da lua minguante, Ah, então você não conhece o poder da lua minguante. Ok, meus amores? Eu desejo uma ótima virada de ano. 2021, apesar que não só 2021, mas desde o ano de 2020, 2021 foram muitos aprendizados para a minha vida. Eu não sei para a vida de vocês. Eu aprendi muito. Eu tenho muita gratidão com o universo. Muita gratidão com o que aconteceu de coisas boas e de coisas ruins na minha vida. No ano de 2020, eu perdi a minha mãe. Perdi, não. Minha mãe está no plano, no outro plano. Tá? Minha mãe não está comigo, presente. Mas ela está num plano mais elevado. Ok? Eu desejo que esse ano de 2022 seja um ano maravilhoso. Um ano de muita transformação. Um recomeço na vida de cada um de vocês. Que vocês escrevam as suas próprias histórias. Recomecem. Ok, meus amores? Que seja um ano de muita partura na casa de cada um de vocês. Que seja um ano de muito sucesso economicamente. Que vocês ganhem muito dinheiro. Porque dinheiro é bom, não é, meus amores? Claro que é. E nós merecemos. Não é verdade? Então, desejo tudo de mais lindo, de tudo maravilhoso na vida de cada um de vocês. Que seja um ano de muita cura, realizações. Que vocês consigam realizar todos os seus projetos, todos os seus sonhos. faça, sim, os seus pedidos. Ok? Desapega daquele entulho que não serve mais para a vida de vocês. E faça os seus pedidos porque é uma lua maravilhosa. Vão ser três luas maravilhosas. A lua minguante, a lua negra e a lua nova. Plante suas sementes. Regue as suas sementes para que ela cresça forte. Para que dê bons frutos na vida de cada um de vocês. Ok? É o que desejo. Amo vocês do fundo do meu coração. Sou muito grata a cada um que se inscreveram e que vão ainda se inscrever no meu canal. Gratidão imensa. Amo todos vocês do fundo do meu coração. Beijo, beijo e tchau, tchau. E uma ótima virada 2022. 2022. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.